A Ana Paula aqui, ela questionou, ela foi braba aqui, ela falou assim, se o pacto não é para ficar rico, por que tem quem faz e fica rico? É muito simples, novamente que nem eu citei a questão de clientes, da política, empresário que fez. E não limitando a pessoas mais humildes que conseguiram progredir. Por que que alguns fizeram? Primeiro lugar, o pacto, ele não, ele é para um relacionamento com o Deus, com a divindade, com o Eterno. Pra você ter uma prosperidade espiritual, pra você ter essa vida eterna. Ponto. Só que a partir do momento que você estabelece um relacionamento com uma inteligência superior, Novamente, estamos falando de estabelecer um contato, um bate-papo, um diálogo com alguém inteligente. Aí, a pessoa, sabendo tirar proveito disso, ela pede a alguém inteligente o que? Sabedoria, soluções. E isso, só que isso é conciliado de acordo com a maneira como ela está rezendo a sua vida. Não tem como, Bruno, tu queria fazer um pacto pra se tornar um grande advogado se tu não estudar direito. Sim. Não tem como. Que nem Salomão, por exemplo. Salomão era tão sábio que Salomão tinha 700 esposas. Mas a questão das 700 esposas, não é porque ele era o pênis real que queria transar 10 vezes por dia. É porque, qual era o meio de um reino ficar pobre? Perdendo guerra. Então, o que ele fazia, Bruno? Seu Salomão. Eu casava com a tua prima, eu casava com a tua irmã, eu casava com a tia dele. E aí, na hora de vocês querem fazer guerra pra acabar, pra me saquear, pra me roubar, pô, mas peraí, eu sou da família, eu sou da família, pra tua prima, pra tua irmã, pra tua tia. Então, a galera não fazia guerra contra ele. É politicagem. Porque ele foi tão sábio, que dá bonita a mais feia, mas é minha mulher, eu sou da família. 700 malandras. Então, isso fazia com que ele acumulasse riqueza, dava mais tempo do povo reproduzir, gerar futuros novos soldados, aumentar o exército e cada vez ele ficar mais forte. E à medida também que existia reinos menores que não ofereciam ameaça, ele ia ganhando tempo pra poder ir fazendo guerra, vencendo esses povos, saqueando mais riquezas, aumentando suas terras, aumentando a arrecadação de impostos e por aí vai. Então, sabedoria é o foco da prosperidade do pacto. Tanto que tu pegar entidades famosas na mão esquerda, Paimon, Bune, Ronove, Astarô, são entidades que falam, antes do termo prosperidade, sabedoria. Então, o pacto é um relacionamento com inteligência pra te tornar também inteligente, ou pra ter mais inteligência no sentido de moldar a sua vida. Então, a prosperidade é uma consequência. É uma consequência, só que você tem que... E aí você usa essa inteligência para estabelecer degraus na sua vida. Aí eu vou dar um exemplo meu. Eu passei uma vida inteira com muita pobreza. Depois que eu fiz o pacto, eu tive uma prosperidade muito grande na minha vida. Mas não porque eu vendi pacto. Eu tive uma prosperidade na minha vida porque o que eu pensei? Eu vou começar a organizar a minha vida. Pedir pros deuses, me mostre que tá errado. E os deuses mostraram. Começa a dividir pacto o tempo e volta a estudar. Então, em cima da dificuldade, voltei a estudar. Dentro de muita dificuldade, mas procurando trabalhar as esferas, as energias de Zúpiter para administrar a minha vida. Comecei a fazer curso superior. Fiz concurso após formado. Fiz concurso público. E pedindo pros deuses, inteligência, luz, pra poder me destacar. Passei num concurso superior. Assumi uma vida na esfera pública. Ocupando um dos principais cargos públicos na minha cidade. Onde me deu uma estabilidade social. Uma condição financeira pra ter um carro. Uma boa casa. Além do pacto ter me ajudado no magnetismo. Pra conseguir uma esposa bonita. Então, ali eu já tinha uma prosperidade na vida pública. Trabalhando. Na vida de relacionamento amoroso. E não porque estava vendendo pacto. Sim. Então, essa é a diferença. Assim como eu tenho clientes empresários. Como eu tenho um cliente empresário aqui de São Paulo. Que me agradeceu ao final de ano. Porque ele conseguiu fechar uma venda. Que agora em fevereiro ele vai receber 5 milhões. Mas, ele não é o cara que fez o pacto comigo. Que jogou na mega da virada. E que ganhou milhões. Não. Ele já vinha de uma empresa que negociava navios. Pra outras empresas de petróleo. Já tinha abertura. Então, só que ele só estava dando na porta. De fechar contratos. De encontrar empecilhos pra fazer contrato. Obstáculo. Que estava deixando os negócios trancados. Que daqui a pouco ele ia ter que arrendar parte da sua empresa. Pra poder suprir dívidas. Então, no pacto. Ele começou a ter intuição. Fala com ele. Negocia com aquele. Oferece isso. Pra começar a abrir os seus contratos. Pra começar a fechar novos negócios. Assim como, por exemplo. Vou pegar um outro exemplo de uma cliente que tem fazenda. O Rio Grande do Sul, por 3 anos, passou um processo de seca. Então, eu pacto ele com o Baal e o Zebô. Então, apesar de ter toda uma seca na região. Na fazenda dele. Na terra dele. Começava a sober. Então, ele conseguiu resgatar. Pra produção. Através de um Rita Baal. Como senhor de agricultura. Trabalhando a esfera de Vênus. Porque Baal também é considerado senhor do Saluzoeiro. Senhor do tempo. Pra que a sua viesse molhar essas terras dele. Então, em tudo quanto é parte, na região dele. Isso tava uma seca. Ninguém entendia qual era a madrinha negra que tava fazendo. Que na fazenda dele tava sobrando. Tava sobrando. Pra poder plantar. Pra poder conseguir colher. Pra poder prosperar. Mas, novamente. Ele não fez o pacto e alguém chegou. Bruno, vou te dar uma fazenda de presente. Ele já tinha uma fazenda. Sim, pô. Então, o pacto ajudou pra que a seca não fechasse o negócio dele. Tem que ser coerente. E, daqui a pouco, ele tem que arrendar a parte da fazenda dele. E começar a perder. É exemplo do cara aqui de um metro. Um metro e meio. Careca. Que não namora a Melmaia. Querer fazer um pacto com a Melmaia, tá ligado? Você falou que ia jogar na Inibia. Eu não queria falar não, tá ligado? Queria falar quem era não. Mas, se aparecer na câmera aí, tá ligado? Não tem lógica. Tô falando alguma besteira, até. Exatamente. É a mesma coisa assim, ó. Que nem um cliente meu, que já era da esfera pública. Já era conceituado entre os colegas de trabalho. Mas, pediu pra mim, frate, eu preciso ganhar uma eleição. Porque, se eu conseguir esse cargo público, independente do valor do teu ritual, por quatro anos, eu vou ter um lucro de vinte a vinte e cinco vezes maior com o cargo que eu vou conseguir se eu for eleito. Além de uma incidência na minha aposentadoria, que também vai me trazer um lucro posterior depois. E aí, fiz o trabalho pra ele. E ele acabou sendo o único candidato na eleição na cidade dele. Não teve concorrente, ganhando com total de votos, porque foi o único que se candidatou. Mas, pra concorrer a este cargo, eles já tinham os requisitos, eles já tinham uma formação superior, eles já estavam numa esfera, numa cúpula, pra poder concorrer àquele cargo. Sim. Não é assim, ó. Ah, eu vou fazer um pacto pra ti hoje, e tu vai acordar no outro dia, vai em tal partido, diz que tu quer ser candidato, e eles vão te botar candidato, e tu vai te elezer. É a senhora. Então, você trabalha com elementos que existem na tua mesa. Você não... Você não... Você aprende a fazer comida, mas você tem que ter a comida na prateleira. Sim. O pacto não faz a comida aparecer do nada. É... E, ó, só pra não deixar passar a batida aqui, ó, foi antes de você falar o que você queria, que eu cortei já de novo. É... Salomão é... Salomão é espertinho, né? Mas, ó... Quer ver, ó... Aí, o que que acontece? As mulheres começam a julgar os homens, tá ligado? A Tatiana fala assim, ó, nunca foi por amor, e sim por negócios. Aí, quer dizer, então, não é porque Salomão lá namorou 700 e foi por negócios, que a gente não pode amar duas, três, quatro, cinco, certo, Rafael? Podemos. Não podemos? Faz parte da vida, né? Né? Tipo, fala pra Suelen, não podemos? Não, não vou falar isso, não. Eu falo, falo pra Larissa. Podemos. Não é que eu vou ser que nem Salomão por negócios. Aí, amor, tem que... Por todas. Não é mais, né? É que nem eu falo que o Neymar é o cara mais fiel do mundo. Eu também acho. Eu acho que eu sou mais infiel do que o Neymar. Eu já falei aqui, estaticamente, falando. Ô, Bruno, o cara tá lá o dia inteiro, com 100 mil mulheres atrás dele o dia inteiro. Se ele a cada semana der uma escorregada, olha quantas oportunidades ele teve e ele descartou. É 1%, é 1%. Eu, se tiver uma oportunidade na semana, parceiro, é 100%, tá ligado? Tô brincando. Só pra gente dar uma brincada aí, né? Não, é mentira, gente, pelo amor de Deus. É tão interessante a malandragem do patriarcado, da religião hebraica, que neste ponto, ó, tu não pode trair tua mulher. Mas se tu tiver condição, tu pode ter duas, três, quatro mulheres. É verdade. De forma que, quando ela estiver naqueles dias, se tu tiver outras mulheres... Parte pra próxima. Parte pra próxima. Parte pra próxima. Ou, também, é interessante que era pecado ter tua mulher. Mas tu poderia ter relações com a tua escrava, porque é a tua escrava. Abra, por exemplo, aqui, que nem a questão de Abraão. Na Bíblia conta que Deus prometeu pra Abraão um filho, mas Sara já tava lá com 100 anos, né? E aí, pá, mas Sara tá muito velha, não tem condição de fazer um filho, então ele foi lá e mandou ver na escrava. Na escrava. Tá, mas e aí? E cadê o pecado aí? Que nem a questão de Ló, que quando seu amigo morreu, pegaram fogo, fuziu com as filhas. A esposa dele virou uma estátua de sal, porque olhou pra trás, porque não podia ter olhado pra trás. E aí, conta na Bíblia que as filhas de Ló, preocupadas, e agora, como é que vamos dar a origem à descendência do nosso povo? Vamos fazer o seguinte, vamos mamar o pai de vinho e mandar ver com o pai pra gente poder engravidar e dar a origem à descendência. E eu nunca vi, eu nunca vi, bêbado render, né? Mas lá, ele mamar de vinho lá, né? Pair um pouquinho, né? Fez de conta que não reconheceu as filhas e mandou ver e engravidou as duas. Tá, e cadê o pecado aí? Então, a questão de ética e interesse... É conveniente. Era mais pra ganhada na religião hebraica do que na mão esquerda. E aí, bêbado? Tchau, tchau.